Gostaríamos de registrar que essa condenação a mais de 50 anos de prisão representa, na verdade, o resultado de um novo modelo de atuação do Ministério Público catarinense no combate à corrupção, envolvendo o Grupo Especial Anticorrupção, integrado por promotores de justiça de todas as regiões do Estado, envolvendo os GAECOS, que também em todas as regiões do Estado, trabalhando em proximidade com a Procuradoria Geral para Assuntos Jurídicos. No caso de Major Vieira, a Prefeitura Municipal foi transformada em uma verdadeira usina de corrupção para favorecer o então prefeito e seus familiares e empresários que faziam parte desse esquema, comprometendo um percentual muito significativo da arrecadação municipal desse pequeno município. Nós não pudemos mais admitir esse tipo de prática e o Ministério Público catarinense está aberto em todas as promotorias de justiça do Estado para receber representações e informações acerca dessas práticas nefastas que nós temos que afastar do seio da nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto